Música Oi, meu nome é Evra, sou do Rio de Janeiro e eu estudo aqui na Homes Glen Faith, no campo de Shedston. O meu curso é de administração. A Homes Glen é uma faculdade muito legal, ela tem um preço razoavelmente bom para estudante internacional e eles são extremamente atenciosos conosco e eles sempre gostam de saber quando tem um brasileiro no campo. A melhor parte da Homes Glen, na minha opinião, é a biblioteca. Ela é gigante, ela tem em todos os campos, eu mesmo estudando em Shedston, eles me mandam pegar em outros campos também e as pessoas acham sempre muito atenciosa conosco. E os professores também são extremamente profissionais e não é tão fácil quanto parece estudar na Homes Glen e isso é muito bom porque sempre faz a gente lutar e estudar mais para tirar as melhores notas. Eu tenho muita gente falando muito bem, justamente por eu ser estudante da Homes Glen, muitos profissionais gostam disso aqui na Austrália. Música Música